Olá, empreendedores e empreendedoras do Brasil. Tudo bem com vocês? Produtos digitais. Eu quero voltar a falar com você aqui sobre a tributação e sobre a organização necessária que você precisa. Você que vende produtos digitais, você que quer vender produtos digitais, você que é youtuber, você que é influencer digital, que ganha dinheiro na internet, me acompanhe aqui nesse vídeo que é muito importante. Inclusive, a Solução Incontável, a nossa empresa do ramo de contabilidade, também especializada no mercado digital, eu vou deixar o link aqui e você acessa também se você precisar falar com um dos nossos especialistas ou comigo. Eu estou sempre aqui atendendo também os clientes, tirando dúvidas, ajudando a nossa equipe de relacionamento comercial para que possa realmente dar a mão para você, para que você possa ter sucesso. E o link vai estar na descrição, tá bom? É só você acessar e nós vamos conversar. Bom, grande parte das pessoas que começam a empreender no mercado digital não tem ideia de como realmente funcionam as coisas. Então, ali ouve uma pessoa falar, que fala que é o especialista, o outro que também é especialista. Mas, no final da história, a impressão que eu tenho é que quase ninguém sabe o que está falando, mas tem muitos, lógico, profissionais especializados nisso, pessoas que entendem do assunto e ajudam muito. Mas tem muita gente falando besteira também. Bom, eu vou dar uma passada rápida aqui sobre a tributação do mercado digital, a tributação de infoprodutos para que você possa entender claramente, tá? Claramente como funciona tudo isso, né? E se você tem uma empresa no mercado digital ou se você quer abrir uma empresa no mercado digital, você pode procurar que a nossa equipe vai cuidar de tudo para você. A gente tem um prazer muito grande de ajudar você porque a gente sabe que essa organização é que pode fazer a diferença para que você possa ter sucesso. Olha só, olha o tanto de café que eu estou tomando hoje aqui. Não gosto dessa canequinha aqui que eu tomo bastante café ao mesmo tempo. Olha só, vamos lá. Eu deixei algumas coisas anotadas aqui para não esquecer e para a gente poder ter um bom diálogo sobre o tema. Então segura um pouquinho aí, se você quer aprender, se você tem uma empresa ou pretende abrir ou pretende ganhar dinheiro na internet, você precisa investir um tempinho nesse vídeo que você vai sair daqui sabendo muita coisa. Mas para você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações. Para você que já está aqui, já deixa o seu joinha que para a gente é muito importante e compartilha esse vídeo para mais produtores digitais, para que eles possam entender profundamente do assunto, tá bom? Olha só, quando você vai e começa a ganhar dinheiro na internet, você não precisa abrir uma empresa. Ah, eu sou afiliado no Hotmart, eu sou afiliado na Amazon, nas Americanas, enfim, eu sou afiliado hoje na internet vendo produtos de terceiros, tá? O que que acontece? Você pode atuar como pessoa física? Você pode atuar como pessoa física. Acontece que grande parte dessas plataformas entenderam a questão tributária, a complexidade da questão tributária quando se fala de um autônomo, de uma pessoa física e restringiu o saque ali dentro do limite da isenção. Ou seja, até aquele momento onde a pessoa não deveria pagar imposto e por isso ela também não deveria, teoricamente, fazer alguma retenção. O produtor, por sua parte, quando ele vai pagar também o afiliado, tem essa questão também da retenção da pessoa física que ele deveria fazer. Porque vamos lá, quando você está vendendo para afiliado, por exemplo, vamos pegar aí no Hotmart, você está vendendo como afiliado, aí você tem um produtor. Esse produtor é que te paga a comissão, certo? Vai sair lá no sistema no Hotmart, mas é ele que te paga a comissão e você emite uma nota para ele de serviço ou um recibo autônomo de serviço. E o que que acontece nesse momento? Ele como produtor e como pessoa jurídica, ele é obrigado a fazer a sua retenção de imposto de renda e de NSS. Se você for pessoa jurídica, você não precisa ter essa retenção. Então, por isso, a maioria das pessoas que começam a atuar como infoprodutores ou como afiliados, devem abrir uma pessoa jurídica. Por quê? Porque todo o meio vai funcionar dessa forma. Está entendido? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. E aí o que acontece? A gente sabe que você vai pagar o menor imposto na pessoa jurídica. Não tem comparação. Você vai entender aqui que não tem comparação de pessoa física com jurídica. Mas se você está ganhando 500 reais, está ganhando mil reais, você não vai abrir empresa para isso. Agora, se você realmente tem trabalhando como afiliado para ganhar dinheiro, para crescer como negócio, como a gente tem clientes aqui como afiliado que ganha 30, 40, 50 mil por mês vendendo produtos de terceiros, porque ele tem uma audiência, o que que acontece? Essa pessoa precisa ser pessoa jurídica. E quando você vai para a pessoa jurídica, aí você precisa entender como funciona a divisão de infoprodutos. Por quê? Porque nem todo mundo vai pagar o mesmo imposto. A gente tem no Brasil, se você... Para quem está vendo esse vídeo agora em setembro de 2020 que eu estou publicando, está valendo o que eu estou falando. Se você está assistindo esse vídeo daqui a um ano, dois anos, três anos, olha aqui no canal, vai lá em vídeos, porque provavelmente se mudou alguma coisa, eu tenho novos vídeos falando sobre isso e esclarecendo você sobre esse tema. Então, se você está... Esse vídeo, você dá uma olhada na publicação. Se ele é um vídeo antigo, vai no canal, vídeos, tem vídeos novos falando sobre isso. Se tiver alguma alteração também, eu vou procurar deixar aqui na descrição, no primeiro comentário para você, mas procure os novos vídeos também. Vamos lá. Então, quando você decide abrir pessoa jurídica, você precisa entender o seguinte. Primeiro, o tipo de empresa que você vai escolher. Porque se você não tem sócio, o tipo que é a natureza jurídica mais indicada para você é a sociedade limitada unipessoal, onde você protege o teu bem pessoal, os seus bens pessoais, sem limitar o capital social, não envolvendo ele com os problemas da empresa. Lógico que você seguir toda a regra de separar pessoa física de jurídica. Eu tenho outros vídeos falando sobre separação de pessoa física e jurídica que você precisa cumprir. Mas, via de regra, você tem uma segurança patrimonial. Você abrindo essa empresa, depois que você faz todo o processo de abertura de empresa, que também nós realizamos aqui para você, você vai escolher o tipo de tributação. Hoje, agora, 2020, nós temos três tipos de tributações no Brasil. A gente tem o simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. Geralmente, o lucro real é quando você está operando com a margem de lucratividade muito baixa ou você está obrigado a atuar no lucro real quando você tem um faturamento acima de R$ 78 milhões por ano. Aí, você é obrigado a ir direto no lucro real. Ou então, você pode, abaixo desse faturamento, você pode optar pelo lucro real, se for mais vantajoso, lucro presumido ou simples nacional. Normalmente, o mercado digital tem operado, até por questões de margens, de lucratividade, tem operado ou no lucro presumido ou no simples nacional. E aí, como é que funciona? Como é que eu separo o imposto que eu pago? Bom, primeiro de tudo, você tem que entender o que você faz dentro do mercado digital. Então, por exemplo, eu vendo cursos online, eu faço mentoria, eu dou palestras, treinamentos online ou presencial, eu vendo e-books, livros. Então, você vê que eu tenho várias coisas que eu posso fazer dentro do mercado digital e a gente tem que separar isso daí. Então, o primeiro passo é, se a sua empresa vende infoprodutos para o lado do e-book e de livros, você tem que ter uma inscrição estadual e pagar o ICMS, que no caso é isento. Se você vende treinamento, se você vende serviço ou treinamento online, ou você vende mentorias, ou você vende lives que você faz para um grupo restrito, tudo isso que você está fazendo, você está vendendo serviços. Então, você deve pagar o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço. Ok? Então, vamos lá. Quando eu separo isso, eu separo o que é comércio, ou seja, que é o livro e-book, e eu separo o que é serviço, no caso das aulas online, das mentorias, de tudo que você faz, serviço, eu sei que um lado eu pago ICMS e outro lado eu pago ISS. E eu posso ter as duas coisas juntas também. Eu posso optar pelas duas coisas juntas. Eu posso optar na mesma empresa para ter o comércio de e-book, de livros. Eu posso optar também por ter a prestação de serviços de treinamento de cursos online. Acontece que a decisão vai depender muito do tipo de faturamento, do quanto de faturamento você tem e de quanto isso influencia. Eu vou explicar por quê. Eu anotei aqui. O e-book é isento de ICMS. Então, se você optar por e-book e você pagar PIS e CONFINS juntos, todos os seus impostos, vai dar 5,93. Se você tiver ainda isenção de PIS e CONFINS, você vai pagar 2,28%. 2,28% na venda do e-book. E aí, muita gente fica assim, Altaí, eu posso misturar e-book com o Solário? Pode. Agora, o teu e-book tem que estar registrado na Biblioteca Nacional, como livro. Esse conteúdo tem que estar registrado. E você precisa quantificar o quanto ele representa do teu treinamento. Então, você tem o teu material didático e você tem o teu curso online. Quanto que representa? 20%, 10%, 30%? Você precisa definir isso. Definiu isso, você pode tributar o teu e-book a 5,93, por exemplo, no lucro presumido. E você pode tributar o teu serviço que no lucro presumido vai estar em torno de 13,33% a 16,33%. Já vou te explicar isso daqui. O que acontece? Então, você tem no lucro presumido a opção de pagar até 2,28% sobre a venda do e-book e você vai pagar em torno de 13,33% a 16,63% no caso da venda do curso online. E aí, o que acontece? Quando você pega essa situação, por que tem essa variação de 13,33% para 16,33%? Porque você tem essa questão do ISS que vai variar de cidade para cidade de 2% a 5%. Por isso que você vem de 13,33% a 16,33%. Isso seria, no caso, 2% de ISS e no caso, 5% de ISS. Só que aí você percebe uma coisa? Então, eu posso, no lucro presumido então, se eu quiser eu posso tributar o meu e-book até 2,28%. Tem outros cálculos que precisam ser feitos mas a base é essa. E aí, eu posso ir para o serviço para 16,33%. Acontece que nessa escolha aqui eu preciso ver o quanto representa esse e-book para mim. Por que eu tenho que ver o quanto representa esse e-book para mim? Por que? Mesmo eu ter uma redução aqui significativa se eu fosse no Simples... Isso no lucro presumido. Se eu fosse no Simples Nacional eu começaria com 4% na venda do e-book no Simples Nacional com 4% inicial e 6% serviço. Então, o que acontece? Vocês perceberam que para a venda do e-book o lucro presumido é muito vantajoso já para o serviço não. Já para a venda dos treinamentos online seria melhor inicialmente o Simples Nacional. Por que? Porque a alíquota também é pequena e vai variando de acordo com o faturamento. Você começa com 6%, depois vai para 8%, depois vai para 10%. Até chegar a esse valor aqui você já está faturando 300 mil por mês. Agora, como o mercado digital é muito sazonal a gente não tem como medir. Você pode fazer um lançamento. Tem clientes nossos aqui que fazem lançamentos de 3 milhões, lançamentos de 2 milhões, lançamentos de 500 mil. Então, assim, isso no mês. Aí você imagina o quanto o quanto isso pode variar. Então, tem que haver um planejamento e uma organização de uma forma que você sabe que se você aumentar o teu faturamento você vai conseguir reduzir a sua carga tributária. Indo para o lucro presumido olhando essa questão do e-book. Mas, Altair, eu posso colocar tudo como e-book? Não. Você não pode colocar tudo como e-book. Até porque se você parar para pensar a maior oferta sua de venda não é o e-book. A maior oferta de venda sua é o curso online. Então, é importante você entender que você pode sim reduzir a sua carga tributária mas precisa de ter organização. Então, em resumo você precisa no momento é abrir a empresa para se regularizar com as atividades corretas de tudo que você vai fazer. a gente classifica isso aqui para você. Depois, escolher uma tributação com base na tua expectativa e se preparar para caso acontecer de sair muito fora daquela tua expectativa tomar as ações necessárias. Agora, o que acontece? Tem muita gente vendendo facilidade. Tem muita gente achando que você pode fazer tudo de qualquer maneira que vai dar certo. Não é assim. Então, precisa ser pensado precisa ser organizado para que você possa ter sucesso. Você que é youtuber você que é influencer digital você que ganha dinheiro do exterior do Google AdSense tudo isso precisa ser organizado. Tem muita gente perdendo dinheiro. Tem gente recebendo uma licença hoje 50, 60, 70 mil por mês na pessoa física. Imagina, a pessoa está pagando 27,5%. Poderia estar pagando 10%, por exemplo de imposto com a isenção de piso e conflito poderia estar pagando mais ou menos em torno de 10 a 12% comparado dependendo do faturamento comparado a 27,5%. Então, precisa ser avaliado estudado acompanhado por um especialista. Tá bom? Nós vamos voltar a falar mais sobre isso mas o que você precisa entender é que não tem o certo nem o simples nem o lucro presumido nem o lucro real sem fazer conta. Qualquer uma pessoa que te falar a melhor tributação para você sem fazer conta impossível. E outra coisa as tributações elas vão variando de acordo a tua atividade. você ganha de AdSense do Google uma coisa você vende curso online outra coisa você vende ebook outra coisa você vende treinamentos presenciais palestras vamos avaliar que é uma outra situação então não tem uma situação definida porque você é do mercado digital vai variar de acordo com a sua atuação. Tá bom? Deixa o like aí e compartilha esse vídeo nós temos um canal exclusivo para falar sobre isso que é da Soluzione Contábil então visita o nosso canal Soluzione Contábil aqui no YouTube eu vou deixar também o link na descrição para que você possa visitar o nosso canal e aprender tudo sobre o mercado digital para você que atua no mercado digital ou pretende atuar tá bom? Vamos juntos sempre fica com Deus e até nosso próximo encontro.